A gente tava andando aqui pela 25, né? E eu encontrei uma loja de MDF muito, muito, muito linda. Eu peguei um cartãozinho aqui, que eu vou colocar o endereço pra vocês, tá? Provavelmente vai passar aqui na tela ou vai estar no box de informações. E eu vou mostrar que coisa mais linda. Eu duvido vocês não se apaixonarem. Gente, olha, essas plaquinhas aqui, que coisinha mais linda com essas palavras. A gente usa, né, pra decorar a casa. Essas aqui na cor branca, olha, 12 reais. Amor. Princesa, príncipe. Esse príncipe tá 15 reais. Varia de acordo com o tamanho, os valores. Tem essas plaquinhas aqui também. A gente tem muitos móveis, tem muita coisa aqui. Olha só essas prateleiras, que gracinha. Que imita aquele estilo escada, sabe? Que é bem bacana pra decorar a casa. Essa aqui mesmo, olha, a escada de doces, que usa pra decorar naquele estilo provençal. Tá 49 reais. Gente, olha a casa da Poli, que coisinha mais linda. Essa aqui é toda decorada em branco e pink. Ó, tem a escadinha pra subir, tem a varanda. Aqui embaixo tem outro. Essa aqui é de três andares. Tem varandinha aqui também. E tá 89,90. E se você quiser, tem ela aqui pra montar. Olha, crua. Aí você pode montar, né, com a sua filha. Pintar, olha, só 27 reais. Muito baratinho. Às vezes você não tem dinheiro pra comprar pintadinha. Comprar essa é ótimo. E tem essa aqui que é maior. Essa aqui é a mansão da Poli. Poli, pra quem não sabe o que é, eu vou colocar aqui na tela, né? Porque tem gente que às vezes não conhece a bonequinha. Essa aqui, olha, vem com móveis. Tem aquela outra que eu mostrei pra vocês. Não vem com móveis. Essa aqui já vem com alguns móveis. Olha que gracinha. Olha o quartinho. Gente, muito bonitinha. Lógico que você pode comprar mais móveis e colocar mais móveis, né? Tem o banheirinho. Aqui a cozinha. Sala de jantar. Olha, e muito barata. Porque ela é muito bonita e já vem com algumas peças. Tem essa aqui que é igualzinha que eu acabei de mostrar pra vocês. Só que essa aqui tá crua. É na mesma proposta. Que você compra e você mesma pinta. Você mesma customiza. Isso aqui, olha, não vem com nenhum móvel. Então você coloca os móveis do jeito que você quiser. Vem só a casinha mesmo. Nesse material cru. Pra você pintar nas cores que você quiser. Aqui tem também esse castelo. Olha, eu me apaixonei por esse castelo. O castelo tá R$ 79,90. Gente, você imagina decorar esse castelo, gente? Que sonho! E tem também aqui o que a gente ama muito. A penteadeira. Essa penteadeira aqui tá R$ 430,00. Ó, banquinho. Ela vem com duas gavetinhas aqui. Duas gavetinhas ali. E uma gavetinha aqui no meio. Que tem esse vidrinho pra você conseguir ver suas makes. Tem também uma versão menorzinha que é pra criança. De R$ 165,00. E tem essa maior que é no estilo camarim. Olha que gracinha. Ela tem cinco gavetas na lateral. E uma gaveta aqui. Sendo as duas de cima com vidro também. Essa aqui, olha. Ela vem já aqui com o espelho. E tá R$ 850,00. Gente, muito barata. Gente, encontrei outra loja aqui, tá? Que o endereço vai estar passando aqui na tela pra vocês. O nome da loja. Alguma informação. Olha que coisinha mais linda. Essa cabine telefônica. R$ 20,00. Essas torre Eiffel aqui. Olha. Todas cruas, né? Sem pintura. R$ 25,00. Tem a mais alta de R$ 35,00. Olha que gracinha também esse aviãozinho. Gente, R$ 15,00. Muito baratinho. Tem essa aqui, olha. Que é bem maior. Olha, gente, olha que coisa mais linda. R$ 79,99, gente. Muito barato. E olha esse aqui, né? Pra quem gosta de decoração, tá um preço muito bom os MDFs aqui. Olha essas mesinhas de bolo, sabe? Pra decorar. Tá R$ 24,99. Quem gosta desses gaveteirinhos? Olha que gracinha esse. Esse azul Tiffany tá lindo, né? E olha, tá R$ 59,99. Não deu pra focar o preço aí. Mas ele é, ó. Vamos comparar com o tamanho da minha mão aqui, ó. Né? A gavetinha, olha. Dá o tamanho mais ou menos dos meus dedos. Bem bonitinho pra guardar, assim, maquiagem, bijuteria. Tem essa TV aqui também, olha. Que parece um lixo. R$ 35,00. Vai bem fundo também. A gente tava aqui olhando as coisas, né? E achamos uma loja maravilhosa. Uma loja assim que eu tô apaixonada. Queria de tudo, gente. E aí eu vou mostrar um monte de coisinha pra vocês aqui. E uma delas são essas letras aqui. Sabe essas letras que tão bem na moda? Que tem luzinha e tudo mais? Então, gente, tá muito barato aqui. E tem umas coisinhas bem bonitinhas ali no fundo, olha. Olha só, gente. Que coisinha mais fofa. Esse cupcake, ele tá R$ 83,00. Esse sorvetinho, R$ 65,00. Esse evangaxi super fofinho, tá R$ 70,00. O moranguinho ali, gente, ele tá sem preço. Esse outro abacaxi, que é um pouquinho mais decorado, é um pouquinho menor que o outro. Ele tá R$ 65,00. Olha essas combas que bonitinhas. Elas tão R$ 69,00. A girafinha, né? Pra decorar o seu quarto, quarto da criança. Tá R$ 50,00. O elefantinho super fofo, R$ 65,00. E essa ovelhinha aqui, viu? Que aceita super de presente. Tá R$ 85,00. Dinheiro a gente não tem, né? Mas a gente quer ter cofre de unicórnio. Olha que coisa mais linda. R$ 28,00. E esse outro cofrinho de unicórnio aqui tá R$ 25,00. E aqui, olha. Um exemplo de como aplicar, né? Os enfeitinhos, olha. Montaram aqui na frente da loja. Uma mesa, assim, de bolo decorado, né? Mostrando aqui o bolo fake de unicórnio. Os docinhos, as maletinhas pra decorar. Simul do unicórnio, bem de rosa e azul mesmo. Olha o cofrinho ali. Os docinhos, outro bolinho fake. As letrinhas que eu mostrei pra vocês, né? Que eu tava apaixonada, são essas aqui. Tá saindo R$ 25,00. Essa aqui na cor branca. E eu achei muito legal, porque deixa eu mostrar aqui, olha. Ela é com pilha. Ela é justamente do jeito que eu queria. Pra poder fazer decoração e não ficar aquele monte de fio, né? Inclusive, eu sei de amigas que vão gostar muito disso. Tem os números também, olha. Tem aqui o 6. Ele tá aceso, olha. Olha. Com a luz aqui do vídeo, ele fica diferente, né? Mas, quando você coloca assim no quarto pra iluminar, dá uma iluminação bem legal. E aí, com a luz apagada. Esses números aqui, tão saindo por R$ 23,00. Olha só. Tem essas plantinhas aqui pra você decorar a sua casa. O pessoal gosta bastante, né? Olha, esse aqui tá R$ 21,00. E esse que é menorzinho, tá saindo R$ 8,50. Se você gosta de carrossel, tanto quanto eu, você vai gostar desse aqui. Olha que coisinha mais bonitinha. E esse é um carrossel musical. Ele tá R$ 35,00. E tem esse aqui também, olha, bem pequenininho. É um mini carrossel. Olha que bonitinho. Ele vem com seis peças. E deixa eu mostrar pra vocês a caixinha. Gente, que dificuldades que a menina tá tendo. Olha, o carrossel, ele vem, olha, nessa caixinha. Seis cores, né? Seis cores diferentes. E o conjuntinho todo sai R$ 27,00. São itens de decoração bem bonitinhos e baratinhos. Olha essas cabines. Gente, eu tô apaixonada por essa loja. Sério, são cabines cofres. Só que serve pra você tanto colocar o seu dinheirinho como usar de decoração. Essa cabine maiorzinha está R$ 22,00. E a menorzinha tá R$ 19,00. A loja trabalha com itens, assim, de festa em geral, tá? Não é só itens de decoração pra casa. Eu mostrei pra vocês itens de decoração. Que é o que as pessoas mais gostam, mais procuram. Essa é uma decoração mais Tumblr, né? O que é mais Tumblr do que essas luzinhas, esses letreiros, essas coisinhas fofinhas. Mas aqui tem muita coisa também pra decoração de festa, festa de casamento, batizado, festa de aniversário. Tem várias coisas. E aqui vende tanto no atacado quanto no varejo. Então, se você vem pra comprar só poucas unidades, dá pra comprar também. Então, a loja tá aprovada. Aqui mesmo, olha, se você vai fazer sua festinha, olha, dá pra comprar esses balerinhos aqui pra dar de presente, pra decorar a mesa. Esses aqui são R$8, tem esse aqui, olha, que ele é R$3,50. E esse outro que é menorzinho, que ele é R$4. Aí você pode vir aqui, olha, escolher as cores que você quer. Esse aqui, olha que bonito, ele é todo trabalhado, né? O que tá aqui no mostrado, tadinho, tá quebrado. Mas tem aqui, olha, as pecinhas inteiras pra você levar. Aqui, olha, lembrancinha pra chá de bebê. Que bonitinho. Esse bebezinho aqui, super bonitinho. Olha que fofinho. R$4,50. Gente, aqui tem também os noivinhos. Olha que bonito. Esse parzinho de noivinho aqui, esse casalzinho, R$27. Esse outro que é um pouquinho menorzinho, olha. Vou pegar aqui, cuidado pra não quebrar, né? R$20. Aí tem uns aqui diferentões também, olha. Tem os que andam na bicicleta, os que andam na moto, olha. Tem vários modelinhos, R$46 esses. Tem uns aqui também. Gente, tem um casalzinho de vovozinho aqui, noivinho. Olha que bonitinho. Esses aqui, o preço que tá marcando aqui é R$44. E tem esses outros aqui, que são os que a gente conhece, que são um pouquinho mais tradicionais, né? Tem, olha, com vestidinho com brilho, com vestidinho com renda, que tá R$27. E tem esse outro aqui, que tem algumas variáveis também. Olha esse aqui, o noivinho ajoelhado. O noivinho plus size aqui, olha. Que gracinha. Esses aqui tá marcando que são R$25. Esses aqui também achei bem bonitinho. R$30, um pouquinho mais detalhados, olha. Tem vários, eles em pézinhos juntos, aqui dançando, parece, não sei, né? O que vocês tão fazendo? Tô dançando? E esse aqui, ela dando um beijinho carinhoso nele, olha. Nesse outro aqui, ele dando um beijinho na mão dela. Achei bem bonitinho. E esses aqui são R$30. E aí tem vários, gente. Tem tá debutante também, olha que bonitinho, pra combinar aí. Tem muita coisa, vocês tão vendo, né? A loja é muito bacana. Uma opção pra quem vem aqui na R$25 e não quer comer nessas lanchonés, essas padarias, essas coisas de rua, né? Que às vezes não gostam, não acham muito limpos, sei lá qual o motivo, né? A gente achou um Burger King aqui na R$25 mesmo, tá? E aí a gente entrou aqui, comeu. Tem a parte de cima aqui, que tem várias mesas, né? Tem várias mesas mesmo, parece um refeitório grandão. E a gente sentou aqui, comeu. E aqui tem banheiro também. Então pra quem, assim, consome no local, tem direito a usar o banheiro. O banheiro até que é limpinho, bem ok. Então fica a dica aí. Ó, gente, como que é aqui em cima, ó. Tem bastante mesa. Do lado de lá também tem bastante mesa. Tô passando rápido, porque o povo tá comendo, não vai invadir a privacidade de ninguém, né? E o pessoal tá sempre aqui limpando, cuidando da higiene. O banheiro também é limpinho. E agora a Gabi tá aqui, parecendo uma mula manca. Tentando descer a escada aqui, toda linda e bela, né? Eu também tô aqui, olha. Toda linda e bela. Ó, ela quer desfilar pra vocês. Olha que linda. Ó que linda ela desfilando. E aí aqui embaixo também tem algumas mesas, né? Mas num... Aqui embaixo é mais difícil conseguir lugar. Aí o balcãozinho aqui, com a fila sempre tradicional. Vamos sair aqui na 25, pra vocês verem onde fica, tá? Fica perto aqui da pracinha da Dom Pedro. Ali fica a pracinha que vai pro terminal Dom Pedro. E aqui... Fica, olha, bem ao lado ali, ó. Da ladeira, Porto Geral. Já é logo aqui. Burger King. Vamos! Agora deixa eu entrar aqui na Galeria Pagé, gente. Faz anos que eu não veio pra cá. Vamos ver o que tem de novo. Gente, posso dizer que eu cheguei no topo do mundo. Não foi no topo do mundo. Foi no topo da Galeria Pagé. A gente tá aqui no 12º andar, o último andar. E agora a gente vai fazer uma descida, garimpando tudo. A gente subiu tudo de escadinha, em vez de subir de elevador. Gabi, subiu de mim. Gabi tá ali, olha, fazendo a fresca. Fazendo a fresca. Com uma sacola ali de muamba. A gente tá testando um negocinho aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Que legal. A gente vai testar no celular da Gabi. Gabi, mostra o que a gente vai testar. Ó, gente. Essa luz aqui de LED, que parei, a gente viu em vários sites. E aqui tá R$20,00 por filha e... Pra carregar assim, normal, tá R$35,00. Então vamos fazer o teste agora, gente. Vamos ver como é que vai ficar a foto dela. Ó, sim. E agora ela vai colocar. Olha como que é fácil colocar. É tipo uma presilinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma